. 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 Não ta muito galo Eu não lembro nesse aqui Eu acho que não Muita pila? Eu não sei como é que ta o meu Acho que não, porque eu não uso muito Geralmente eu começo pela blindagem Então eu sei se ele ta bom ou se ele ta blindado Eu acho que esse aqui não ta blindado Ai eu tenho meio um padrão, sabe? Pra saber se eu já dei uma mexida ou não Como tem muito carro Então eu vejo assim, se ele ta blindado eu já mexi Eu acho que esse aqui eu só pintei Só pintei, botei película e pintei as rodas Motor ta original Não E eu vou cair E eu vou cair Agora eu caí bonito agora Era pra ter capotado Naquele que eu sempre saio Naquele que eu sempre saio É que ali é um puta pega ratão né Parece que vai reto Eita Vinte e pintei Eita Vinte e pintei Segundos praticamente na minha frente Deve ta acabando a corrida Pra mim falta Seis Me falta seis Essa aqui não é aquela que pagou os quarenta e pouco mil pro primeiro colocado? Seis C- Seis 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 Não, não Tinha a corrida eu e tu lembra De ré, no grau, ah, doze aqui, tá bom, tá bom, doze pila pra ficar em segundo de dois, tá bom demais, curti, 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 não curtiu, olhei que não curtiu, dezessete é pouco, dezessete é pouco dinheiro, tem que pagar mais, ah, não deixa o tracks na mão, e aí tu perdeu um soldado aí que eu tô achando tudo muito quieto aí, já perdeu um soldado, tá certo, nós, aquela pescadinha, tá bom, tá beleza, é nó, é nóis que é nóis, vou levantar uns cem mil aqui em três corridas, tiros, três corridas vai dar cem conto, ahn, opa moto, peraí, deixa eu pegar, eu vou arriscar essa aqui, velho, quem não arrisca não petisca, vou arriscar a Sanchez original, não vou usar as minhas, mano, eu não, eu não tô ganhando com as minhas, então, vou com essa aqui, ai, a coto pegou, pua, achei de ser bugada, velho, deixa eu ver, ixi, nunca mais pego, ó, três, dois, um, ó, ali ó, nitro, e minha moto é muito pior que essa, hein, nossa, aqui é só, só comprei tabela, aonde essa moto é do capeta, a minha é patrilha, vou só curtir um som e a paisagem, hein, é, mas se bem que, o malek não disparou, hein, ah, tirou o pé, tirou o pé, né, quer dizer, a mão, tirou a mão, que, o bicho burro, velho, é, ah, 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 caralho, ah, 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 JENN, oh, Tinha chance de ganhar essa porra, aci. e atirou né, ah, BONEÃO TOSCO! O bonecão toso! Não costumo, velho Não, eu nem puxo muito Quando eu puxo é pra fazer um grauzinho mesmo Que eu já tô ganhando E tu vê, né Teoricamente, vamos dizer de verdade Ele tinha que andar mais rápido Quando o cara se abaixa, né Tipo, ó Eu empurro na lógica e me abaixo Mas ele não vai tão rápido assim Não, ele dá um embalinho também Quando você abaixa Só que ele dá mais embalo quando empina Não sou um motoqueiro profissional Mas acredito que se abaixando Melhor que empinando É, eu acho que sim Deixa eu ver se o lequinha abriu muito 16 segundos É, se tomar um capote Então dá pra encostar Ou não Nem vi o boneco ainda Por que não deu? Como assim? Boa noite Boa noite Calha Dorme bem Dorme bem Dorme bem Não, não fica muito tempo aqui nessa cidade Falou quem tá indo a uma da manhã dormir Não Cuidado Cuidado Capotou? Ai, vou cair Vai cair, vai cair, vai cair Olha, que é